Agora sim, um bom dia decente, que meu marido me filmou, o quê? Às seis e meia da manhã. Agora sim, um bom dia bem gostoso, a gente toma café da manhã, naquele outro momento, segunda etapa do dia, é esse. Bom dia, gente! E agora, o nosso momentinho mais gostoso, o momentinho pós-valeto, o nosso lanchinho, e eu, e eu, e eu, você de gatinha, que gatinha mais linda, gente, é o nosso lanchinho, né? O que você pediu de lanchinho hoje? Que calabra, gente, quando você chega em casa e a sua maquiadora maravilhosa e a Uber Decay faz uma surpresa pra você. Oi, 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 lindeza, eu estava alucinada atrás disso aqui. Olha o quê? Isso aqui, meu amor, a sua maquiagem não sai, nem por nada. Muito obrigada, galera da Uber Decay, obrigada, Lu! Amei a surpresa. Agora eu vou ficar o quê? Maquiada? 16 horas, é 16 horas e é real, ela dura. Obrigada, meninas. Gente, eu tô aqui pra lembrar vocês que amanhã, 8 horas da noite, eu tenho uma notícia muito importante pra dar pra vocês, eu tô muito ansiosa, não vejo a hora de chegar amanhã, 8 horas da noite, então vou deixar o link aqui do meu canal pra vocês arrastarem, se inscreverem pra poder amanhã ficar sabendo qual que é a novidade que eu tenho pra compartilhar. Você sabia que nem sempre a cor tradicional do vestido de noiva era branco? Pois é, dizem por aí que a rainha Mary Stewart foi a primeira a usar. E também falam por aí que ela quis usar pra homenagear a família dela, que o brasão que cor era branco. Pois é, gente, na Renascença as pessoas usavam cores escuras, sóbrias, sabe por quê? Porque achavam mais apropriadas pra ocasião. Ah, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, gente, use a cor que você quiser. Graças a Deus estamos livres de tudo isso. E olha, um beijo. E olha, um beijo.